Amigos, um rapaz morre em quarteirão do bairro Adalberta Aragão e corpo é encontrado pelos vizinhos. Agora tem um detalhe nessa história que ninguém soube informar as causas da morte. Os vizinhos disseram que sentiram falta do rapaz. Eles arrombaram a porta e encontraram o corpo. A polícia esteve no local. O repórter Marilson Maia tem os detalhes e você vai ver agora. Edivaldo Souza, noite de quarta-feira e o suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado até aqui o bairro Adalberta Aragão, onde, segundo informações, um homem estaria agonizando neste quarteirão localizado em uma das ruas do bairro. Mas quando o SAMU chegou até aqui, percebeu que o homem, infelizmente, já havia falecido, já estava em óbito. Vou conversar com a doutora Bethânia, que é a plantonista hoje da 01 do SAMU. Doutora, nesse caso, vocês foram acionados mais para testar o óbito, para ver a situação, mas chegaram aqui em outra situação diferente? Exatamente. O solicitante, quando acionou o SAMU, informou que já tinha dado há alguns dias falta do amigo, percebido que o amigo não saía de casa e veio constatar. Quando chegou, ele falou, olha, meu amigo já está morto e a gente veio realmente para saber a situação do local. Quando nós chegamos, a vítima já se encontrava em óbito, provavelmente já há algum tempo, devido à rigidez cadavérica que ele tinha, o liveiro reticular, que são as manchas roxas pelo corpo, e pupilas já dilatadas, então ele já tem há algum tempo que estava em óbito. Então a gente veio para fazer o serviço de constatar o óbito, mas a verificação da causa do óbito seria dada pelo IML, porque a gente pode ser por causas naturais e também por causas traumáticas. Sargento, na verdade, vocês chegaram aqui também, a mesma informação que tiveram foi essa, que trata-se de um homem que já teria morrido há algum tempo já. É, a informação que a gente teve foi essa, que quando a gente chegou, aliás, os vizinhos sentiram a falta dele e arrombaram a porta do apartamento dele e quando localizaram ele lá na cama já sem vida. Agora, Sargento, uma situação como essa, só uma investigação cadavérica, os exames cadavélicos no Instituto Médico Legal é quem pode apontar a causa-morte e supostamente depois uma investigação. Sim, sim, por isso que a gente está tentando isolar o local na medida do possível para que o IML faça o exame de necropsia para determinar a causa-morte.